Você sabe, né, eu já fui dona do Vanilla, eu tenho formantes aqui na cidade. Ah, entendi. Pode vir aqui comigo, é gatinho. Vai funcionar da seguinte forma, tá? Olha pra câmera ali, olha lá pra câmera. Pega assim, seu melhor Ando, seu melhor. Sem virar pra trás, não vira pra trás. Tá, tô olhando. Olhar aqui no fundo da câmera aqui, ó, tô olhando aqui, ó. Exatamente. Beleza, tô olhando. Pronto, era o que me faltava. Valeu, Rômulo Sobral, muito obrigado pelos 10 meses. Valeu, Kanzi XP, muito obrigado pelos 14. Você não lembra que você me humilhou e me esvagaçou e me xingou e fez a maior coisa comigo? Ah. Porque assim, quando o inimigo te dá um tapa na cara, você retribui com bem. Entendi. E eu vou te retribuir com bem, entendeu? Eu vim fazer você deixar o passado pra trás de uma vez, todos vamos enterrar o passado hoje. Hoje vamos entrar esse passado. Pronto. Como? Desencalhando. Desencalhando. Desencalhando, né? Entendi. Quem é que tá aí? Quem é que tá aqui? Ah, quem tá aqui são as amigas minhas que vieram de muito longe comigo. E eu acho que você vai gostar delas. Beleza. Eu quero que você goste delas, pelo menos uma delas você vai ter que gostar. Tá bom, entendi. Vai funcionar da seguinte forma, já posso tá explicando? Vai, pode, pode tá explicando. Ó, trouxe umas garotas de longe, Los Angeles, Paris, Milão, garotas importadas, tá? Vai funcionar de muito longe pra ti. Você vai fazer umas perguntinhas pra elas, você vai eliminando uma, outra, e aí você vai ficar com a sua preferida pra ir pra um lugar romântico, um jantar romântico. Um casal de verdade, né? Um casal que se preze, é o que você vai ter hoje. Hoje você vai ter um casal, hoje você vai sair daqui casado. E é isso que eu vim te dar, porque eu tava com saudade de você. Entendi, entendi. Eu entendi, sabe o que eu entendi? Que você nunca vai me querer, então eu escolhi dar alguém pra você, tá bom? Demorou. Pode vir aqui, pode vir aqui, encosta aqui, não vai lá pra trás, encosta aqui. Só vai ter homem aqui, né? Certeza. Certeza. Temos, assim, muitas candidatas. Ah, tem candidatas aqui atrás, é? Temos nove candidatas, tá? Eu vou pedir uma por uma pra falar e vou numerá-las, preste bem atenção. Entendi. Candidata número um, pode falar um oi. Candidata número um. Boa. É do lado de lá, é porque, por favor, né? É do lado de cá que começa. Ah, por favor, gente. Candidata número um, pode falar um oi pro nosso convidado? Oi, moço. Você pode chamar ele. Ouviu? Ouvi mais ou menos, queria de novo, falar oi. Pode falar de novo. Oi, gatinho. Certeza. Candidata número dois. Oi. Beleza. Tá. Candidata número três. Oi, tudo bem? Oi. Opa. Tá. Candidata número quatro. Oi, varão. Ah, não, não, não. BK na mão. Nossa, essa até eu, hein. Candidata número cinco. Oi. Oi, meu Deus. Calma, Foise. Cala a boca. Peraí, peraí. Calma aí, deixa eu... Paramos na cinco. Calma. Foise, cala a boca. Oi, por favor. Tá. Candidata número seis. Peraí, peraí, peraí. Não fala seis, peraí. Peraí, peraí. Calma a boca, Foise. É seu viado. Pode falar, pode falar seis. Não, a seis, pode falar. Candidata número seis, pode falar. Oiê. Tá. Candidata número sete. Oi, moço. Rô, rô, rô. Tá, beleza. Candidata número oito. Oi. Candidata número nove. Oi. E agora, a candidata número dez. Candidata número dez. Oi. Então, já ouviu a voz de todas as nossas candidatas. São candidatas belíssimas, importadas. Aham, eu vi. Tá. Qual dessas vozes, assim, você quer fazer uma pergunta? Pode questioná-las. Candidata número um, faz uma pergunta pra dois. Eu posso fazer a pergunta pra todas ou não só pra uma? Pode fazer pra todas. Pode fazer pra todas. O nome delas primeiro. O nome delas? Isso. Você quer começar? Pela um, pela um, né? Pela um mesmo? Normalmente. Candidata número um, qual é seu nome? Gatinho. Gatinha? Uhum. Tá. Candidata número dois. Capeta. Oxe! Sai fora. Tá. Candidata número três. Eu sou a Índia. Índia. Candidata número quatro. Sua varoa. Ai, cara. Candidata número cinco. Julie. Candidata número seis. Rajibi. Eu acho que eu gostei da sete. Candidata número sete. Coelhinha. Coelhinha. Candidata número nove. Nove? Oito. Oito, é que eu errei a matemática. Candidata número oito. Gatinha carioca. Candidata número nove. Gatinha carioca. É, diada. Candidata número dez. Gostosinha. Tá. Beleza. Posso fazer mais perguntas? Pode. Fazer o quanto você quiser, amor. Hoje, hoje é seu. Entendi. Se você só sai daqui desencalhado. Beleza. É... É, tá. Eu não posso vê-las? Ainda não. Ainda não. Eu vou te interromper a qualquer momento pra gente fazer outra coisa. Pode perguntá-las. Conheça essas mulheres. Tá. Profundamente. Entendi. Tá. Com que trabalha. Com que trabalha. Boa pergunta. Com que vocês trabalham aí, candidata número um? Eu amo automobilismo. Não me parece, não. Eu posso fazer outra pergunta pra candidata número um? Pode. Pode. Você pode. Qual sua marca de carro preferida? Nissan. Tá. Você sabe qual a nacionalidade dessa marca de carro? Japonesa. Ah, beleza. Legal. Tá. Candidata número dois agora. O que? O trabalho? É. O seu trabalho. Eu prefiro manter em segredo. Em segredo. Tá. Beleza. Número três. Eu vendo balafim. Tá. Número quatro. Eu sou piloto de fuga. Pá. Entendi. Número cinco. Prefiro não falar também. É. É que é bom, né? Esse interrogatório ninguém responde. Top mesmo. Seis. Não. Aí fica ao seu critério. Tá. Seis. Número seis. Eu sou fotógrafa. Tá. Número sete. Fotógrafa. Pinturinha. Pintura? Uhum. Como assim? Pintura. Pintura de carro. Ah, pintura de carro. Tá. Entendi. Viado. Essa varou aí. Aquela. Pintura também. Pintura também. A nove. Essa aposentada. Pela voz cansada. E a dez. Prostituta. Dá de eliminar alguém? Calma, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que ofender as minhas meninas. Elas vieram de muito longe, tá? Beleza, beleza. De muito longe. Sem problema. Tipo, França, Paris… Ó, dá uma a dez. Quem você já quer, assim, eliminar? Dez. A dez? Candidata número dez. Acredito. Você tá eliminada, velho. Vai, número dez. Elimina. Só aperte. Pode sair daí, é o número dez. Cadê? Eu vou ver? Não, você não vai conhecer a número dez. Não vou conhecer. Tá. Mas não trollou, né? Eu eliminei a que eu eliminei, né? Não, você eliminou a que você eliminou. Ah, tá. É que as coisas comigo é certas. Não é igual você que era errado e me expulsou nada. Tá, beleza. Tá bom, então. Beleza, que agora eu tô gostando. Deixa eu… E eu não posso ver nada delas ainda, porque eu… Ainda acho melhor. Quando você eliminar três, eu te mostro as três que você eliminou. Tá. Você vai ver quem você foi eliminar. Beleza, eu quero fazer outra pergunta. Pode fazer. Na onde… Não, outra. Quero outra. Vocês fazem Dark? Número um, primeiro. Não. Número dois? Não. Número três? Também não. Número quatro? Depende. Número cinco? Não. Número seis? Não. Número sete? Não. Número oito? Não. Número oito? Número nove? Isso mesmo, eu não gosto de mulher assenhada. Quero eliminar o número nove. Calma, não pedi você perguntar em ninguém. Não pode ainda não. Ah, tá. Calma aí, vamos com calma. Tá. Pode fazer outra pergunta. Faz outra pergunta. Na onde vocês moram em Ninárnia? Número um. Não entendi, pode perguntar de novo. Na onde você mora em Ninárnia? São Paulo, meu truta. Eita. Tá, número dois? Santa Catarina. Beleza. Número três? Interior de São Paulo. Número quatro? Distrito Federal Brasília. Tá trolando. Número cinco? São Paulo. Tá. Número seis? Floripa. Número sete? São Paulo. Número oito? Viado, São Paulo é bom pra mulher, né viado? Número oito? Número oito. Rio, Rio, Rio. Número nove? Na minha casa. Tá bom. Ué, entendi a apresentadora. Tá rindo aí? Ai, eu tossi, eu tô engasgada. Desculpa. Ah, entendi. Pega as galas, né? É, eu queria fazer outra pergunta aqui. Mais uma pergunta e você vai eliminar duas. Tá. Duas? Vem que você já fez duas perguntas. Vai fazer mais uma, vai eliminar duas. Tá, então… Tá, espera, calma aí, espera então, deixa eu… Conheça-as profundamente. Não, eu tô… Queira saber sobre a vida delas, sabe? Tentando saber aqui. Alguém é macumbeira? Número um, pode começar. Sim. Ui! Número dois? Não. Número três? Também não. Número quatro? Tá narrado em nome de Jesus. Número cinco? Não. Número seis? Não. Número sete? Não. Número oito? Não. Número nove? Não. Beleza. Eu tenho outra pergunta, eu tenho outra pergunta. Pode fazer. Cor de cabelo Ninárnia. Número um? Morena. Não gosto. Número dois? Loira. Número três? Morena também. Tá. Número quatro? Loiraça. Número… Uou, vou anotar dois… Tá, número cinco? Morena. Número seis? Morena. Número sete? Ruiva. Ruiva? Isso é diferente, hein? Dois… É só mulheres importadas, bebê. Número oito? Loira. Número nove? Nove. É só morena. Morena. Tá. Sem mais perguntas. Beleza, beleza. De um a nove. Qual você quer eliminar? Nove. Nove? Nove. Nove. Pode vir pra cá, nove. Ai, vai pra lá? Coisa feia. Queria mesmo, não. Ainda bem, graças a Deus. Ninguém falou que ia sem ele, vai. Mas você não tava grávida? Quem conversou sabe que… Ah, não. Eu achei que era uma amiga minha, mas já que não é… Ah, sim. Me enganei, desculpa. Pois é, né? Não é amiga nenhuma. Chapei, chapei. Mulheres importadas que eu trouxe de muito longe. Beleza, chapei, chapei. Essa daqui veio diretamente da Turquia. Você pode se apresentar pra ele. Ele acabou de perder um mulherasso. Tô vendo mesmo. Pode tirar a máscara. Pode tirar quem quiser, se você quiser, né, Paixão. Olha a pouco, tá? Tá, beleza. Graças a Deus que eu eliminei essa peste. Perdeu. Ui! Ainda bem que eu eliminei. Graças a Deus. Bota de novo, bota a máscara de novo, bota a máscara de novo. Pelo amor de Deus. Já foi eliminada. Então tchau, vai embora. Peste. Obrigada pela participação, amiga. Pode pegar ali na saída, tá bom? Beijo, beijo. A Carol vai te dar. Vamos lá. Que mais você… Agora temos a um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não, a nove foi… é, até a oito. Uma até a oito, né? A nove foi eliminada. Mas vamos lá, né? Eu disse que eliminaria duas. Tá faltando mais uma pra ser eliminada. Ai, mas eu preciso de uma pergunta pra eliminar outra, que eu não sei. Pode, pode fazer. Deixa eu ver. Se bem que a um falou que era fechadão por lá de baixo. Quando você quiser, vida. Quem vai pra igreja? Eu, número quatro. Não, calma. Número um vai pra igreja, número um… Não, porque eu sou macumbeira. Ixi, quero eliminar número um, então. Não, você perguntou pra todas, agora você vai escutar todas. Número dois. Não. Número três. Não com muita frequência. Número quatro. Com certeza, todo domingo. Número cinco. Número quatro tá no beijo. Número seis. Número cinco vai pra igreja? Sim. Qual igreja? Já é outra pergunta. É, e é uma pergunta de cada vez. Ué, exatamente. É uma pergunta de cada vez. São mulheres importadas e inteligentes. Número seis. Sim. Sim. Número sete. Não. Não. Número oito. Sim. Número oito, tá dois pontos comigo, galera. Quem é que você vai eliminar? Vou anotar oito, oito. Tá nas suas mãos. Sim. A sua relação amorosa. Número um. Vai eliminar o número um. Número um. Vem pra cá, número um. Tchau, número um. Você não perdeu, meu amor, você ganhou. Você ganhou. Ufa. Olha, essa é a número um. Eu não vou obrigá-la a tirar a máscara, só se ela realmente se sentir confortável. Que se mostrar pra você, já que você eliminou-a. Entendeu? Não, Eric. Número um, gatinha manhosa. Você se sente confortável a se mostrar pra esse gostosinho? Número um. Miau. Beleza, já tá eliminada. Tchau. Pera. Ixi. Miau. Ixi. Manhãzinha. Bom. Ah. Beleza, ela tá… Nossa! Você bebeu. Ai! Sai fora, já eliminado. Sai. Não falam assim das minhas garotas. Trouxe de muito longe, já te falei. Sem ofendê-las. Ridícula. Olha, ridícula é você que me expulsou. Vamos lá. Agora posso iniciar de novo. Ó, temos a 2, 3… 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já sei. É, eu já sei. Ó, quem tá apresentando sou eu. Vai com calma dar uma segurada no seu pagode, tá bom, amor? Ai, tá bom. Vai logo. Pode fazer uma pergunta. Tá. É, eu quero saber a idade de vocês, meninas. Número 2. 22. Hum, interessante. Número 3. Tenho 20. Número 4. 21. Número 5. 22. 22. Número 6. 22. Número 7. 23. Número 8. 20. Hum, interessante. Peraí, mais uma perguntinha e mais uma eliminação. Eu posso fazer uma pergunta pra uma pessoa específica? Pode fazer uma pergunta específica, desde que não seja muito específica. Não. Vamos ao vivo para todo mundo, né? Beleza. Não, sem problema. Vamos com calma. Dá uma segurada no pagode. Ó, número 4. Por que você fala com essa voz assim? Número 4. É você mesma, número 4. Ai, eu tô nervosa. Ah, entendi. Tá. Você falou que seu nome é varoa, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, entendi. Você... Eu posso perguntar a altura delas? Pode, sim. Se você quiser fazer pergunta específica pra uma... Qual é a sua altura, número 4? Hein? Número 4. Beleza. Número 4. Não quer responder. Deve ser a Nan, né? Ai, calma. Tá nervosa. Tá nervosa. Tá um pouco nervosa. Tá vivo pra todo mundo. 164. Você não é a Nan? Tem certeza? Tenho certeza. Pesa 60 quilos. Do jeitinho que você gosta. Do jeitinho que você gosta. Não, 60 é muito, para mim. Verdade. Tá, pode... Você pesa 45, né, amor? Pode eliminar, pode eliminar. É, vamos lá, vai. Elimina mais uma. Calma, eu quero fazer outra pergunta antes de eliminar. Então faça, vida. Pera, deixa eu... No final você vai acabar comigo mesmo. Deixa eu pensar. Ô... Número 4. Varoa. Varoa. Tá aí, Varoa. É, assim... Eu queria saber se a gente já teve algum tipo de envolvimento. Porque... Sebi, lembra talvez alguém, entendeu? Jamais. Sou da igreja. Hum... Você é da igreja, é? Óbvio que não. Ela veio de muito longe. Óbvio que ela nunca teve nada com você. Fim de Israel, querido. Entendi. Suspeita em número 4. Vamos lá, vamos lá. Vamos eliminar uma. Vamos, vamos, vamos. Não vamos deixar as garotas de molho, né? Não, não. Porque se você não quer, tem quem queira. Sim, justo, justo, é. Quem é que você vai eliminar? A número 4. Por quê? Porque eu não gostei dela. Número 4, vem pra cá que você não perdeu. Você ganhou. Vem, número 4, vem. Não bateu a... Ixi. Vem, número 4, vem revolando. Vem, vem, número 4, vem. Vem, pode vir. Que isso, viado? Não era da igreja ou é? Ela é da igreja. Não é da igreja. Não é da igreja, vai ter que passar o dia do dia. Que isso, viado? Tem uma bradeira de fogo na igreja. Tem uma bradeira de fogo na igreja. Número 4, você se sente confortável em se mostrar pra esse gostosinho aqui? Essa aqui é a patrona. Não. Não se sente? Então vai ficar no ar. Quem é a mulher número 4? Vai ficar no ar pra você, senhor BK. Será que… Entendi. Tá. Número 4, já que você não se sente confortável em se mostrar pra ele pode estar se retirando. A Carol vai fazer o pagamento do cachê, tá bom? Beleza, tem cachê. Eu vou ganhar cachê também? Você falou que ia ser alguém mais bonito. Não esses trastes aí. Ai, credo. Beleza. Porque a número 4 morre no meio do programa, né. Vamos lá. Eu quero ver elas! Eu quero ver elas! Você quer ver elas? Eu quero ver elas. Melhor, né? Melhor. Vamos fazer o seguinte. Escolhe três pra te fazerem uma massagem. Uou! Deixa eu ver. Você sentir o toque. Elas vão vir fantasiadas. Tá. Eu quero a oito. A oito. A sete. Não saiam do lugar, não saiam do lugar, meninas. Eu quero… A oito, a sete. E a… Dois. A dois? Uau! Isso é gorgeous. Elas vão vestir uma fantasia e já retornam pra ti. Um segundinho… Beleza, sem problema. ...meu amor, fantasia. Você quer que qual te toque? Não, quero falar com elas primeiro, pra ver se é fantasia. Tá. Pode falar. Cadê? Número 2, fala comigo. Oi. Suspeita isso daqui. Número 2, levanta a mão, por favor. Pronto. Entendi. Número 8. Oi. Ah, isso aqui tá esquisito, hein, galera. E a número… é a sete? Número 7, levanta a mão quando falar também. Ah, beleza. Quando vai? São fantasias, vale te lembrar, garoto. Beleza, vai ser na costa, é a massagem? Vou ficar de costa aqui. É, tá. Número 2, pode te tocar? Primeira, pá, pode, pode. Número 2, pode vir até aqui e tocar onde você quiser no nosso garoto. Uou, perigoso, hein, número 2. Vamos ver na onde. Quer dar um suor? Pode dar um suor? Não, calma aí, vai. Coloca nele, né, do jeito que você quiser, paixão. Que isso, número 2, calma aí, meu Deus. Pelo amor de Deus. Uou, mãozinha gelada em número 2. Uou. Tá, beleza. Massagem boa. Ótimo, chega de toque, chega de toque. Número 7, pode vir tocar no nosso garotão, por favor. Número 7. Mãozinha leve, né, número 7. Faz as unhas, né, número 7, pelo que eu tô vendo. Tá, beleza. Beleza. Agora chega de toque, número 8. Número 8. Vou sentir aqui a número 8. Pode tocar onde você quiser, número 8. Fica ao seu dispor. Opa, beleza. Tá, não, número 8 também, mãozinha macia, né. Gostou, gostou da mão? Boa, boa, boa. Certo. Beleza, tá, show. É, eu posso, aí eu faço outra, posso fazer outras perguntas? É, ainda tem garotas lá atrás, tá, seu safado? Pode ser pras de trás também? Ou as de trás vão aparecer? Pode, pode. Voltem pro mesmo lugar de vocês, da mesma numeração, tá, garotas? É, eu queria fazer uma pergunta. Deixa só elas se organizarem aqui atrás. Tá. Pra ela ali. Beleza. Qual das candidatas está com fome, levanta a mão, por favor. Só uma dúvida, tropa. Eu vou poder sair daqui com a mulher depois ou não? Só vai ser na relíquia da resenha, isso aqui. Um segundo. Tamo aqui. Dá uau. Poderia, poderia. Pronto, posso fazer a pergunta? Pronto. Tá com saudade de mim? Não. Posso fazer a pergunta? Pode fazer a pergunta. Cor dos olhos Ninárnia, número 2. Número 2. Cor dos olhos Ninárnia. Preto. Preto. Número 3. Número 6. Castanho Claro. Número 5. Castanho Escuro. A número 6 também me pegou, então. E número 6. Castanho Claro. Número 7. Castanho Escuro. Número 8. Castanho Claro. É, Castanho Escuro e Castanho Escuro, tá. Beleza. Então, chegamos a uma parte triste. Você vai ter que eliminar uma das candidatas. Tá. Eu posso perguntar pra elas? Eu fazer uma pergunta? Pode. Pode. Outra pergunta. Eu vou te dar essa liberdade porque depois você vai acabar comigo mesmo. Beleza. É... Meninas, eu queria saber. Como vocês se veem em um relacionamento? Pode começar. Número 2. Pode elaborar mais outra pergunta? Tipo assim, eu queria saber. Como você seria num relacionamento? Como você é uma mulher num relacionamento? Tipo, você é uma mulher mais largada, gosta mais de amor e carinho. Como funciona? Entendeu? Tipo isso, entendeu? Você não pode ser doente. Eu sou bem fria. Hã? Bem fria. Ah, bem fria. Uhum. Entendi. Então, você não gosta muito de carinho, né? Essas coisas, né? Não. Não, tá. Número 3. Eu costumo ser uma pessoa bem tranquila, companheira, mas sou bem ciumenta também. Se começar a meter o lucro, eu meto meu tempo. Ciumenta, eu gosto. Legal. Número 5. Eu sou canceriana, né? Canceriana já é mais romântica, gosta bastante de carinho, de atenção, família. Entendi. Número 6. Eu quero ser esposa do troféu. Eu quero ser esposa do troféu. Eu não quero fazer nada. Eu só quero agradecer quando eu te conheci. Peraí, é o que é esposa do troféu? Calma aí, eu já... Calma aí, só vou brincar. Peraí, como é que é o negócio? Ela quer ser o quê? Esposa do troféu. Como é que é isso aí que eu não entendi? Viver para se cuidar, viver para ir na academia, para ir no salão, ficar bonita para o meu companheiro. Marido, para o companheiro. É, exatamente. Esposa do troféu. E não gosta de trabalhar? Vida mansa, você é? Não, não. Eu sou uma pessoa bem sucedida. Eu que me sustento. Uou. De que que você trabalha mesmo que eu ouvi? Não gosto de nada. É, pintura. Eu sou fotógrafa profissional. Fotógrafa profissional. É. Esposa do troféu. Número 7. Número 7. Eu sou mandona. Mandona? Isso. O que seria mandona? Tem que fazer tudo o que você quer? Uhum. Interessante, hein? E a número 8? Cara, eu sou companheira. Eu topo tudo com a pessoa. E pulo na bala também, se preciso. Entendi. Olha, olha. Agora eu vou fazer uma pergunta. Boa. Eu sei que você que faz uma pergunta. Mas eu vou fazer uma pergunta. Meninas, você só responde se vocês se sentirem confortáveis, tá? É só um adicional. Todas concordam comigo? Número 5. Ok, né? Eu sou a maior drag queen do mundo. Óbvio que vão concordar. É… Sexo pra vocês. Viado, tem criança na minha live, viado! Ou em cima da mesa. Meu Deus! Número 2. Se sentir confortável, é essencial. Gente, minha mãe assiste minha live, viado. No chão. No chão. Quê? Número 3. Tem como escolher todas as opções? Quê? Todas as opções! Ela é uma safada! Yes, girl! Yes, girl! Tente 5. Todas. Todas também. Era no chão? No sofá e aonde? Número 6. Qual que era a pergunta? É mesmo que é mãe? Sexo na cama, no sofá, no chão ou na mesa? Ou todas as opções, porque somos bem resolvidas. Cama, sofá, chão. Quantas as opções? Uau! Número 7. Prefiro não responder. Número 7, prefere não responder. Eu gostei disso. Número… Se sentir confortável é essencial. Número 7. Número 8… Acho que essas três aí é muito pouco. Onde der vontade, eu acho. Onde der vontade pra número 8. Gostei, gostei. E pra você… Agora vamos também, né, garotas? Perguntar pra eles. Pra você, meu queridão… Eu sou criança. Sexo. Criança? Quem faz criança não é mais criança, mozinho. Vamos percorrer o programa e eu te pergunto… Isso. Boa. Quem você vai eliminar agora? Número 5. Número 5? É a fotógrafa, né? Número 5, você é a fotógrafa? Não. Não, pera. É a 6. É a 6, eu quero eliminar a 6. Eliminar a 6, que é a fotógrafa. Rajib. Graças a Deus. Rajib? Ué? O que é isso? Pode vir pra cá, Rajib. Você não perdeu, você ganhou! Você ganhou, Rajib! Eu acho que quando ele me ver, vai bater uma recaída, sabe? Oh, meu Deus! Rajib, você… Ele vai lembrar de alguém. Quem é essa perto? Rajib, você é da Eslovênia? Você é de uma? De Espanha? França? É que me chamaram de clone de uma pessoa, sabe? Ah, então tire a máscara e mostre pra ele quem você é, Rajib. Olha, acho que chocou! Lembra quase todos os azeis dele, né? Porque são todas iguais. É a Gen Gen? Entendi. Pode pegar seu cachê com a Carol lá fora, tá bom? Tchau, Pert. Lembra um pouco até a Mandraka, minha amiga Mandraka. Eu queria ver elas, mulher. Aqui na frente, não posso ver elas. Porque tem poucas, né, opções. Temos cinco candidatas. Boa, boa. E vamos chamar cinco candidatas aqui para… Boa! O que você acha de mostrar uma parte do corpo? A mão, por exemplo. O que é uma mão? Pode ser a mão, as unhas, né? Aí eu vejo pelo pano, as unhas… Unhas, né? Pelo cantinho aqui, ó. Não, assim, ó. Presta atenção, assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Tem que salvar esse aqui. Assim, ó, entendeu? Pronto. Vocês estão podendo ver a mão deles, garotas. Sim. Pronto. Número dois, encosta aqui e mostre as unhas para o nosso garotão gostoso. Deixa eu ver se as unhas estão feitas, né? Deixa eu ver. Pode encostar aqui, ô garota dois. Que pena. Ó, não faz unhas não, número dois? Não. Não, não gosta fazer unhas? Eu gosto de roer a unha. Ah, você gosta de roer a unha, beleza. Número três. Número três, a nossa Índia. Índia, seus cabelos! Olha, número três, viado! Caraca, nota de dinheiro, é? Unha de dinheiro? Nota pra te arranhar, bebê. Eita, aperte. Número quatro. As minhas são maiores. Número quatro foi eliminado, né? Número quatro você eliminou. Chapeia cinco. É cinco, amor. Cinco, deixa eu ver, cinco. Ó, faz a unha de dinheiro também. Fizeram no mesmo lugar, foi? Boa. Isso aí é claro, né? A gente tem, a gente tem, é closet, tudo. Sete, cadê a sete? Opa, sete. Mesmo lugar também, né? A sete. Tatuagem também. Oito. Número oito pode vir. Deixa eu ver a oito. Oito também, não gosta de fazer unhas não, número oito. Eu gastei tudo com carro. Gastou tudo com carro? Uhum. Ah, eu tenho uma pergunta pra fazer, eu tenho uma pergunta pra fazer. Não, agora... Não! Eu tenho uma pergunta, calma. Quem é apresentadora? Mas eu não, eu só fiz um, eu nem fiz uma. Você pediu só pra elas... Agora você, mas você viu a mão de cada unha, agora você vai eliminar uma? Não, mas... De acordo com... Tá, eu quero uma pergunta, eu quero uma pergunta. Uma pergunta. Se você fizer uma pergunta, você vai eliminar duas? Fica ao seu critério, porque eu sou apresentadora desse programa. Internacional. Eu sou a maior drag queen do Brasil. E agora eu te digo, uma pergunta e elimina duas? Ou é só eliminar uma e ficar pra perguntar as outras? Calma. Tá, ela pode falar só pra me lembrar das vozes de novo. Vai, número oi. Número dois, diga um oi. Oi. Tá. Número três. Oi. Número cinco. Oi. Número sete. Oi. Número oito. Oi. Número oito. Bom... Dois, sete, cinco e oito, galera. A última foi a três, Chad. E agora, quem é que você elimina? Eu vou eliminar três, Chad. Eu queria outra pergunta. Eu queria outra pergunta. Não, se você fizer outra pergunta, você elimina um e eu elimino outra. Você quer assim? Não. Eu vou fazer um... Você lembra que você me expulsou, tirou todo aquele... Mas a dois foi a primeira que eu anotei, Tropa. E a dois falou no chão, viado. Você quer que eu elimine uma pra você? Não, não. Não, pera. Então elimine uma agora, você. Mano, a cinco. Número cinco, não gostei. Mano, era número seis, não era número cinco. A cinco, pode falar de novo um oi? Queridinho, vamos fazer o seguinte? Você lembra da TDN? Não, não lembro. De perto do TDN. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou te fazer lembrar. Vou eliminar uma das garotas. Não, não, não. Eu elimino, eu elimino. Eu elimino, eu elimino. Já tá decidido por mim. Eu elimino, eu elimino. O jogo não é comigo, eu elimino. Mas eu tô falando... Mas você lembra que você já me fez passar por muita coisa. Tá, eu elimino, eu elimino. Ei, deixa eu terminar de falar. Ai. Você já me fez passar por muita coisa. E nada melhor do que eu te devolver te dando uma troiadazinha só. Não vim aqui pra te matar, nem pra te esclachar. Mas eu vim aqui pra te arranjar um amor pra toda a vida. Mas também não vou deixar barato o que tu fez comigo lá no passado. Sendo assim, eu vou eliminar a número... O meu número preferido. O número da Macumba, inclusive. O número sete. Pode vir pra cá, número sete. Não! Não, não pode eliminar o número sete. Pode vir pra cá, número sete. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Zoado. Não pode eliminar o número sete. Número sete você está eliminada. Era a Roiva Ninar, né, viado? Tudo bem. Você viu que não fui eu que escolhi, né, número sete. Você lembra tudo que você me fez passar, né? Então, eu resolvi eliminar uma das minhas garotas favoritas, né? E a minha número sete é a minha favorita entre todas elas. Então, portanto, você se sente confortável em se mostrar pra ele, amor. Ah, melhor deixar aí um segredo, né? Número sete, anota meu número aí. 17171, tá? Nada disso, vida. Você pode pegar seu cachê com as meninas, tá bom? Tá bom. Um beijo. Beijo. É assim que se faz. Quando você destrói a facção de uma pessoa, é assim que eu faço. Eu destruo a sua relação amorosa. Era a Roiva Ninar, minha viada. Agora temos o quê? Becazinho. Temos a dois, a três, a cinco e a oito. Isso aí foi zoado. Isso aí foi bem zoado. Ah, foi zoado. Foi só pra devolver tudo que eu passei na tua mão quando você me sequestrava. Me batia, mandava eu calar a boca. Humilhava eu e a Sheila, plock plock. Desculpa… Nossa, fizeram horrores comigo, vocês fizeram. Ah, vamos lá. Temos a número dois… Deixa eu fazer uma pergunta, eu posso fazer uma pergunta agora? Deixa eu fazer uma pergunta. Obrigado. Qual marca de carro vocês gostam, meninas? Número dois? É… Calma, eu tenho que lembrar o nome daquele negócio. Tá. Eu gosto de Mercedes, viu, Vitor? Calma aí, não fala. Qual é que ele disse que tem vários círculos em um? Audi. Audi. Audi, eu gosto de Audi. Boa, Audi. Número três? Eu gosto de BMW. Boa, número três. Número seis? É cinco? Número cinco. Número cinco. Cinco? Vox. Vox. Ó, número cinquenta de gente também, hein? Número oito. Número oito. Mercedes e Porsche. Ó, número oito. Boa escolha, número oito. Número oito também. Mais uma pergunta e mais uma eliminação. Mais uma pergunta e mais uma eliminação. Deixa eu pensar aqui, calma. Tem quantas? Tem quatro só agora, né? Tem quatro. Tem a dois, a três, a cinco e a oito. Tá. Deixa eu pensar aqui. Você quer fazer diferente e quer que elas te perguntem algo? Pode ser! Boa pergunta, boa pergunta. Boa ideia, na verdade. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Eu sou uma drag cheia de boas ideias. Boa ideia, boa ideia. É, garotas, vocês podem fazer uma pergunta da sua escolha pra ele. E ele responde. Isso vai dar a avaliação dele pra vocês. E talvez ele te elimine por conta dessa pergunta. Número dois, pode começar. Número dois, acho que não quer fazer a pergunta. Número dois. Eu não tenho nenhuma pergunta pra ele, não. Caraca, tá! Oh my goodness, it's everything. Muito ruim. Número três, você tem uma pergunta pra ele? Eu tenho. Tá. Hein? Pergunte pra ele. Você perguntou pra gente já como que você se vê num relacionamento. Agora eu quero saber de você. Como que você se vê? Ah, eu sou uma pessoa muito romântica, né? Me empenho muito na relação. Sempre que eu estou nessa condição de relacionado com a mulher, me dedico, dou carinho, entendeu? Gosto do carinho também, entendeu? Isso aí. Entendi. Número cinco, pode fazer a pergunta se você tiver uma pergunta. Você é ciumento? Um pouco. Um pouco, vida. Da última vez você me matou. Um pouquinho, um pouquinho só, né? Número oito. Acho que minha pergunta é diferente. Se você fosse lançar um projeto em algum carro, qual seria? Número oito. Número oito. Guerra de você é número oito. É o quê? Guerra de você? Um cadinho, um cadinho. Deixa eu pensar. Boa pergunta, número oito. Caraca, número oito. Aí você me apertou sem me abraçar, hein? Ó, posso te dar duas opções? Pode. Boa. Boa, boa. Ó, são as minhas duas opções, tipo assim, de projeto. É sim, né? Um Civic 98. Tá, errei. Ou um Astra. Tá, errei. Tá, errei. Eu vou de Civic, então. 98. Isso. Panela velha é o que faz comida boa, né, gente? Não gostou não? Minha resposta número oito. Gostou. Gostou. Sem perguntas, sem flex aqui entre os perguntantes, tá bom? Beleza. Posso fazer mais uma? Não, agora vamos eliminar, né, meu gostoso? Fiatu! É uma pergunta, elimina? Vamos eliminar, Vida. Eu não posso ver elas. Quando que eu vou ver elas, meu Deus? Não, você vai eliminar um e quando só tiver três, você vai ver. Ah, eu vou ver? Você vai vê-las de máscara. Tá, peraí, deixa eu pensar aqui. Qual foi a pergunta que eu fiz, as últimas? A dois não me quis me fazer pergunta, né? Eu posso fazer uma pergunta? Por que ela não me quis fazer uma pergunta? Pode, pode. Por que, dois, você não me quis fazer uma pergunta? Dois? Calma. Capeta. Qual foi a pergunta? Por que você não me quis fazer uma pergunta? Porque eu prefiro te conhecer a Saiz. Ohhhh! É tudo! Foi uma boa resposta, hein, Chad? Todo mundo, baby! É... Oh, meu Deus! Eu amo! Eu amo! Qual é a sua marca de carro preferida, Simco? De Paulo? Pode? Outra pergunta? Não, eu tinha te perguntado. Qual que era a sua marca de carro preferida que você tinha respondido, que eu não lembro? Volkswagen. Volkswagen. Por que Volkswagen? Porque eu gosto do Golf. É, chega de perguntas esporádicas. Vamos eliminar uma. E agora, se demorar muito, eu te planto outra Troia. Calma, calma, calma. E eliminou uma que você gostou da perguntinha. Calma. Dois ou cinco, Chad? Ai, acho que eu vou eliminar dois, olha. Vamos, gostoso. Senão você vai terminar comigo. Vou eliminar dois. A dois? Capeta, você tá eliminada. Pode vir pra cá. Nossa, era mesmo? Ui! Glória a Deus. Capeta, você se sente confortável em mostrar o rosto pra ele? Sim. Pode retirar a máscara e ver se gostou. Se gostou, deixa pra cá. É a ex-monhada do Viga, a Lorena? Uhum. Aperte, vai embora. Ainda bem. Maldita. Ó, esse garoto. Pode bater. Pode bater. Eu quero meu dinheiro, eu só vim pelo dinheiro, tá bom? Pode pegar ali com as meninas do cachê. Que dinheiro, mulher? Não tem dinheiro aqui, não. Aqui? Lá na saída, lá na saída, com as meninas do cachê. Ué, não é por amor isso aqui? É por amor, vida. E você vai… Você não tá entendendo. Tem quantas agora? Três? Você vai virar de costas. Beleza, e elas vão vir aqui, né? E você não vai saber qual é o número de qual, porque elas vão ficar… Ah, vão se misturar! Tá, vão se misturar, beleza. Quer saber, vida? É. Passa por você aqui, entra aqui pro camarim, vai. Eu? É. Porque você é bem safadinho, eu sei. Vou entrar aqui. Eu sei. Meninas, podem vir aqui pra frente… Pode dar pra ver a câmera aqui. Mais duas perguntas, deixa eu pensar que é… Calma, preciso de uma pergunta muito… Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você pensar na sua pergunta. Você já tem uma das duas em mente? Talvez. E se eu tivesse na sua mente e eliminasse ela? É sacanagem. Brincadeira, vida. Pode fazer a sua segunda pergunta. É, tá. Obrigado. É bem zoado. Deixa eu voltar aqui lá e pico que vai que alguém me pergunta uma pergunta aqui. Vocês já namoraram na cidade? Sim. 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 Quantas pessoas? Uma. Uma? Uma também. Uma. Por quanto tempo? Ele já namorou a cidade toda, tá, gente? Calma aí. Por quanto tempo? Dois meses. Tá. Um mês, mais ou menos. Por que terminou? Ei, era… Calma aí. Calma aí. Não respondam, meninas. Era duas perguntas. Você tá fazendo perguntas… Não, mas isso é uma pergunta… Ah… Porque é tipo assim, relacionamento, entendeu? Não é uma pergunta depois outra pergunta. Vamos fazer o seguinte. Antes de você fazer mais uma pergunta, você vai sentir o perfume de cada um. Boa. Deixa eu… Cada uma delas. Ele pode abraçar vocês? Meninas, vocês permitem? Não. Não, beleza. Não. Beleza. E você… É? Você permite que ele te abrace? Que ele possa te abraçar? Beleza. Hum, eu acho que vou deixar ele na vontade. Beleza. Eu posso sentir o cheiro? Hum, as duas querem deixar você na vontade! Eu só queria sentir, né. Posso perguntar o perfume? Que daí é… Vamos fazer o seguinte. Pega um… Eu vou fazer uma pergunta pra elas. Tá, vai. Qual perfume você usa? Eu já vou eliminar o número um dessa comédia. Não tá aqui perto. Hein, Narnia. Hein, Narnia. Boa pergunta. Ô, Britney. Ô, Barbie. Eu sou sempre boa. Eu não sou a Britney, meu amor. Eu sou a Barbie Mandraga. Barbie. Não me compare com aquela puta. Barbie Mandraga, mente de vilão. Uma cidade é fácil você virar meu fã. Qual perfume você usa, Narnia, meu amorzinho? Eu… Sim. Depende. Gosto de dois. O meu beck e o coffee. Coffee? Coffee? Uau! Uhum. Perfume de quê? Café? Não, é coffee de… Olha… Ué, eu nunca vi isso. Pode fazer você agora. Eu nunca vi isso. Coffee é um ótimo perfume. Qual perfume você usa, Narnia, meu amor? Uau. Deixa eu eliminar essa pet. Mas vocês gostam pra usar em si ou no homem? Cara, os dois que eu uso dá pra usar em mim. Uhum. Então no homem, vocês também gostam desses… Malbec e Chonchou? Sim. E você? Qual o seu perfume favorito? Roubaram meu perfume. Você não tem perfume? Não, não tenho mais perfume. Ah, e você é fedorento também, né, amor? Mas vamos lá. Pode fazer a perguntinha que você quiser agora pra elas. Pergunta eliminatória? Tá, deixa eu pensar aqui. A pergunta que você vai fazer e você vai tirar o tempo pra pensar. Tá. Vou te dar 30 segundos. Deixa eu pensar aqui, né. Calma, tem que ser a pergunta, né, a top, né. Calma. Deixa eu pensar. Sobe a audiência, sobe a audiência. O link do Pequinho, Ornabete. Obrigado, obrigado. Gosta de apanhar, sacanagem, né? Aliás, pergunta-se pro cara. Enquanto isso, Barbie Mandraga, mente de vilã, uma cidadinha, eu faço tu virar meu fã. Fui expulsa do hype, voltei pro hype, fui expulsa do hype de novo e voltei de novo. Aqui estou, galera, não adianta. Já tá com a pergunta formulada, amor? Enquanto eu tava nas propagandas. Já, já. Vocês. Calma. Não, peraí, eu tenho outra pergunta aqui. Calma. Posso fazer um questionamento enquanto você pensa? Você é um garoto difícil de pensar, hein, vida? Sim, sim. Por isso que você é até cheia de ex, né, aquelas burras. Quanto tempo vocês passam na cidade, meninas? Depende do dia. Uma média? Mais de quatro ou cinco horas, mais ou menos. Olha, e você? Calma aí. Olha. Tá. Ficinhos pra gerar, né, um romance. Aham, sim. Agora você... Tá, eu posso fazer minha pergunta aqui? Pode. Agora faz a sua pergunta. Ô, Nabete, link do bequinho. Clique no link. Tá, calma. É que eu tô pensando aqui, né. Você tá pensando demais. Eu vou eliminar as duas e você vai terminar a noite comigo. É isso que você quer? Vocês estão aqui só pelo dinheiro? Pode responder, garotas. Gritando pra ele ouvir. Tem! Aham. Aí é foda. Eu esperava alguma coisa diferente da três, né. Caraca. A gente não sabia de nada, né. Elas não sabiam de nada. Elas vieram pelo cachê que eu proporcionei. Que eu trouxe todas de fora do país. Pra encontrar um grande amor. E... E deu match. Deu match total. Você agora pode escolher uma das duas. É, eu não quero essa parte dessa 1, não. E como é que você sabe qual é a 1? Essa. Olha, garotinho inteligente. Eliminada e não vai receber dinheiro. Oxi, não fala assim… Olha, não fala assim com as minhas garotas. Já te falei pra respeitá-las. Pode acabar o programa? Número 1. Infelizmente, ele não te escolheu. Você não perdeu, você ganhou. Como eu já tinha dito antes, né. Sim. Você pode pegar seu dinheiro com a Carol lá, tá bom? Obrigada, viu? Carol, vai pagar ela, Carol. Tchau, tchau, Carol. Tchau. Tchau, Pert. E agora rolou aqui um linguinha no casal? É. E agora, né… Acabou o programa? Posso ir embora? É… Agora, vamos… Não. Vida? Que embora. Ué? Olha o que você acabou de encontrar aqui, amor. Pode dar um passo à frente, você. Você dá um passo à frente… Qual é o nome dela? Ela não falou o nome dela, né, de verdade. É, agora que você tiver calma, vou terminar o programa. Beleza, terminei, por favor, obrigado. Tá bom? Pode encostar aqui na frente, amiga. Ela é grande, né? Ela tá de sal. Quantos metros você tem de altura? Eu, 1,67. Ó, ela é grande. Qual é seu nome? Pode dizer seu nome pra ele. Betina. Betina. Você pode dizer seu nome pra ela. Nome bom da Perte. Hugo. Hugo? O Gostoso. Não vou nem falar o que é gostoso nele, já aproveita. Betina gostou, viu? É… Betina, você gostou do candidato? Gostei, gostei. Você daria um beijo no nosso candidato? Queira, eu já não sei, né. Eu sentirei as câmeras. É, em frente… Não termina o programa pra gente conversar… Então vamos fazer o seguinte… Um beijo para todo o Brasil, internacionalmente. A gente termina com esse… Obrigado. Bora, Betina, bora. Calma aí. Ó o seu garoto, volta aqui na câmera. A gente vai me buscar aqui, fala. Audiência subindo, clica no link do Bequinho. Ona, Bet. Vamos terminando por aqui o programa. Um beijo, um beijo, um beijo. Vamos ficar por aí sabendo. Toma. Não, sem zoeira, sem zoeira. Peraí, 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 peraí. Eu não sou mais aquela garota da TVN que você humilhou, não, tá? Sem arma, né? Eu sou poderosíssima, tá bom? Pois é. É, vamos lá. Vamos lá, finaliza aí. Posso ir embora? O que tá porra? Entrar com o quê? Com 14? Programa bom da Pert, né? Pronto, vida. Fui diretora do hospital, se você não se recorda. Entendi. Foi só pra me vingar da TDN. Gente, vamos acompanhando aí com o casal, vamos ver se eles vão ficar juntos. Betina e IBK, eu topo tudo pra ver esse casal junto. Tô com eles, fechada. Um beijo, Brasil, um beijo internacionalmente. Link do Bequinho ou na Bete. Eu gostei da 7 também, viado. Tchau, tchau. Caraca, 7 me... posso ir embora? Betina, vai dar uma volta com ele, Betina. Não vai embora, não vai embora. Betina, pega aqui um balão. E meu cachê, cadê meu cachê? Tem também? Obrigada. Um balão. Ou se elas ganham? Aí eu fiquei duas horas aqui e não ganho nada, é? Vem cá, vem. Você ganhou uma mulher. Uma mulher não, uma deusa. Pronto. Betina, vai tá caindo na sua conta o valor. Tá bom, paixão? Eu nem sei lá, Viana. E aí você pode ir dar uma volta com ele. Esse rapaz gostoso, saboroso. Um beijado. Como é que eu vou encontrar a 7, Viana? Tchau. Esse da próxima não descobre meu desmanche, hein? Obrigado, viu? Tchau. E viva a TDN, caralho! Viva a TDN, caralho! Viva a TDN! Eu não sei o que é isso que ela tá falando até agora, chat. Valeu, viu? Tchau. Vão lá, tem umas motinhas ali, ó. Vai na motinha. Valeu, valeu. Tchau. Tchau. Faldade de mim, né, vida? Peste. Tô de boa. Eu te acompanho, paixão. Eu faço o trabalho completo de um programa porque eu sou uma apresentadora. Tá bom, já não terminou? Tchau. Obrigado. Meu Deus, eu vou pra onde agora, Viana? Não sei. Seu nome é Bettina mesmo? De verdade? Aqui é, ué. É? Entendi. Nome diferente. É ir de carro, ué? É ir de carro, ué? Oi? Não sei. Não sei também. Vamos de moto, não. Quero ir de moto, quero ir de carro, não. Você tem celular aí que eu tô sem celular. Tenho. Passa ali pra comprar. Beleza. Tu não tá lembrado de mim, não? Será que você é quem eu tô pensando? Não sei. Não sei. Viado. Vou deixar tu descobrir. Entendi. Beleza. Termina com qual letra em Linarne é o nome? Para ver se é isso que eu tô pensando. Termina com qual letra? Linarne é. A. Beleza. Não, agora tá. Mas aí essa pergunta que tu fez é... Tá. Beleza. Não, beleza. 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 Comprar aqui no... Tá. Beleza. Comprar aqui no celular, né? Show. Betina, né? Beleza. Uhum. 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 Beleza, Betina. Uhum. Eu só quero... Eu te mandei uma mensagem aí, mas acho que você não viu. Só quero deixar claro que eu não compartilhei com o que quiser pro senhor. Aham. Eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Uhum. Tá com o celular aí já? Eu tô. Quer anotar meu número aí, ô Betina? Também. Uhum. Qual o seu número? Deixa eu ver aqui, porque eu não sei se é isso mesmo que eu passei, né? Mas eu acho que é 171. Pera, calma. É, 055 171 171. Pronto. Não, é... Quer que eu te deixe onde você, Betina? Ou quer fazer alguma coisa, né? Não sei. Às vezes você... Viado, sério? Viado. Não, eu ia falar... Será que é quem eu tô pensando? Mas eu acho que é, né? Não sei. Quem você tá pensando? Não, é, ué. Não é? Não sei. Ué. É, ué. Eu não sei quem você tá pensando. Não... É, ué. A pessoa não é... É. Hum. Entendi. 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 Veia. Que cena, hein? É, ué. Não sei. Eu não sei se você sabe quem... Não, você sabe quem é, sim, eu acho. Não, eu... Eu acho que eu sei. Como é que eu posso saber se é quem eu acho que é? Hum... Não sei. Quer que eu fale alguma coisa pra tu ver se é? Depende do que você vai falar, né? Não, não, não. Não aqui. Ah, tá. Beleza, é. É, então é, ué. Você tá me deixando confundir. Mas é, ué. Não... É ou não é? É, ué. Não é? Eu não sei. Não, eu acho que é... Não é? É. Eu não sei se tu tá... Se tu... Mano, eu vou falar... Uma palavra, assim, chave pra você lembrar. Vai. Manda. Hum... A peça do seu PC. Uai, agora eu não sei quem é. E aí? Peraí. 10 reais. Eu acho que essa é a loirinha que você botou na chapa NRJ, né, safadinho? Não, pior que eu acho que não era ela, mas agora eu não sei. Rapaz, eu não sei quem é essa mulher, não. Tu quer que eu mande um ponto? Por favor. Tá. Calma aí. Viado, será se é ela, viado? Viado. Rapaz. Pronto. É. Ah, tá. Beleza. Tá, fechou. Anotou o meu número. Ah, é, é, é. Lembrei, né? Lembrei, tá. Beleza, lembrei. Anotou. Quer ver uma carona não? Não, quero não. Vai pra lá, ó. Feoso. Bonitinho na cara feia. Tá bom. É, manda uma mensagem no meu zap aí que depois nós conversamos que eu vou ali resolver um probleminha. Tá bom? Certeza que é ela. É nóis, beijo. Ela disse que viu sua peça. Que viu minha peça, viado. Sai pra lá, moleque. Viado, foi o que eu tava pensando aqui, várias coisas, viado. Que doideira, né? Não, é a loirinha, chat. Vocês tão chapando, não é ela, não. Tchau.